Nós compramos 10 caixas misteriosas A gente tava andando pelo shopping E aí a Simone viu aquela máquina gigante Cheia de caixas misteriosas E teve uma brilhante ideia Por que não comprar 10 caixas misteriosas E fazer um vídeo abrindo elas Aí ela fez uma enquete no Instagram E a galera voltou loucamente Compra, 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 compra E lá está a Simone toda alegre Passando o cartão de crédito em 12 vezes Sem juros E comprando suas caixas misteriosas Aí ela pensou Espera, acho que eu vou comprar 1 caixa Não, 2 Quem sabe 3 Por que não 4 E ela nunca mais para de comprar caixas Porque ela comprou 5, 6, 7, 8, 9 10 caixas misteriosas Enquanto ela tava comprando Um menininho muito querido Parou do meu lado e falou Nossa tio, tudo isso O meu sonho era ter uma caixinha dessas Então nós resolvemos chamar ele Para abrir a primeira caixa misteriosa E quando ele abriu essa caixa Para nossa surpresa Tinha um troço que ninguém conseguia entender o que era Mas parece ser uma coisa boa Porque eu acho que ele vai fazer luzes E talvez dure 1 ou 2 horas Agora galera Nós estamos aqui com os meninos em casa Para abrir as outras 9 caixas misteriosas Acho que eu emocionei demais Eu emocionei demais E para a abertura dessas caixas Nós vamos fazer assim Eu e a Simone vamos abrir 3 caixas no total O Rafinha vai abrir outras 3 E o Dudu vai abrir outras 3 E vocês dizem para a gente Quem vocês acham que conseguiu o melhor item supremo? Será se nós vamos conseguir um iPhone, um Playstation 4, um Macbook? Pelo menos na propaganda dizia que iria ter Será se o Guiano vai voltar a falar ao normal? Nunca saberemos Mas antes de abrir a galera tem que deixar o like no vídeo né Bora galera, arrebenta esse like Vamos lá, vamos ter esse tempinho aí Na moral, na moral galera, vem aqui A gente precisa de vocês Porque 150 reais isso aqui parcelado galera Deixa o like à vista, por favor Bora bater 2 mil likes nesse vídeo galera E comenta aí O que vocês querem que venha na caixa? Obrigado Simone O que vocês gostariam que viesse na caixa? O canal iPhone 14 Sabe por que eu fiquei parado? iPhone 14 Eu comecei a pensar o que eu estou fazendo aqui Aqui dentro tem uma borboleta que faz luz Vamos começar galera O Dudu escolhe uma caixa, o Rafa outra E a gente vai ver o que eles vão conseguir O que é isso? Isso é um sinal Rafa para você estudar É uma régua Ah não, que lindo É para estudar? Nossa, um estúdio desse aí é vintão gente Abre, abre E mais coisa A propaganda iPhone, notebook Playstation 5 Na vida real Olha que fofo Agora galera, eu vou abrir esta caixa aqui Que é a mais pesada que a gente encontrou até então Tem um tijolo aqui E aqui dentro tem Olha quantas caixas lindas E agora isso daqui gente O que é isso? O que é isso? Tem mais coisa Calma Tem mais coisa? Oi na caixa, veio boa hein O que é isso? Uma ratoeira? É uma cadeira É uma cadeira Me dá Me dá Gabi, eu quero ver Não, você está Cadê? A gente pagou vintão nisso daqui Vinte e quatro e noventa e nove Ei, ei Abre as surpreendas Você já está surpreso? Nossa Eu estou tão surpreso Que fofinho, cara Gente O que? Pega o celular Caraca, já valeu Ah não, é top Top, top O mais top que eu vi hoje, gente Olha só, cara Olha isso Da hora, da hora Olha o meu calculador aí Aqui, ó Nossa, cara Não vem nem com pilha Eu assisti um pouco de Família Beteira Aê Você já viu o vídeo de hoje, Rafa? Foi bem legal, hein? Assista os shorts da Família Beteira Que saem todos os dias Vídeos longos Se Deus quiser, logo, logo Vai sair todo dia também Todo dia Segunda, quarta e sexta Agora, eu vou abrir a minha caixa misteriosa Mas, para abrir essa caixa misteriosa Eu preciso fazer mistério Passa mistério Nossa Pera aí, gente O que, amor? Pesado Sério? Calma Ai, consegui Espera O que? Oh my God Essa caixa misteriosa É incrível Ele é maravilhoso, gente Não, não mostra Vem até com nome Olha só que legal Corta, editor Corta, corta Como eu consegui o super prêmio mais valioso da noite Ou do dia ou da tarde Agora, eu vou ter direito a abrir mais uma caixa Meu Deus Para com isso, Fabiano Tá vendo? Mais um cabo Um cabo para carregar um iPhone Só falta o iPhone Só falta o iPhone, tio E o que mais? Oh, isso aqui é bom Que é bom mesmo? Mãe de ouvido É um super incrível fone para iPhone Também não tem mais fone Só falta iPhone Agora, o Rafa vai abrir a sua segunda caixa Oh, pai É um negocinho que o menino conseguiu lá É, igual Será que vai funcionar o nosso? É uma lâmpada de visualização criativa Use sua criatividade É, acabei de falar, velho Vou ter que repetir É duas caixas Olha que bonitinho Olha só Cadê aquela caneta? Se inscrevia, vai aparecer Bem, galera Nós já abrimos a caixa Já arrumamos tudo E também já conectamos no notebook Que nós Que veio na caixa Compramos Ganhamos na caixa misteriosa Sim, estamos pagando ainda Ele já veio todo configurado já Sim, sim E agora, para que serve isso aqui? É para limpar a tela Edu, por que é para limpar a tela? Nossa, tem um paninho para limpar a tela, tio Porque eles quiseram colocar Olha aí Oh Bem na hora que eu tinha abaixado a câmera Mas esse daqui também era para limpar a tela É para apagar o que escrever Sim Agora escreve, vamos ver É surpresa o que ele está escrevendo, tá? Eu queria ver Oh Que legal, gente Que top Eu amei isso daí Depois do super notebook surpresa suprema Eu acho que esse daqui foi o melhor Muito legal Muito legal Muito legal Isso aqui Vamos usar a vassourinha para tirar agora E apaga Muito legal Gente, que top Já escolheu a sua, Dudu? Vai ser Essa daqui Que que é isso? Eu sempre quis ter um desse É um chuveiro Ah, não Ah, mano Tem um monte de coisa ali dentro Deixa eu ver Olha a Simone A Simone está doida para ver o outro Mas tem um monte de coisa Olha Que lindo Olha, vou pentear meus filhos, gente Tem marquiador Vai, vai, vai Que lindo Vou prender meu cabelinho Vai, Rafa, põe aí para você, Glinda Olha que coisa mais fofa que vocês vão ver hoje Oh, meu Deus Assim, amor Olha, põe isso Rafa Olha, esse é um cachorro lássico, né Olha, esse é um carregador duplo Oh, isso aqui é bom Cara, nunca me arrependi de comprar isso daí Carregador, coisa boa, galera Olha só Compre, comprem Só comprem Amor, para de fazer os outros querer comprar isso daí Aí eles pegam uma formiga de plástico no negócio Nós pegamos, né Uma formiga? Leva as formiguinhas de cutucar as comidas lá Eu acho que agora é a minha vez Eu e a Simone ia ter essa chance Mas ela deixou para mim abrir as três caixas E eu já estou abrindo a minha caixa E dentro dela tem o fundo do beteiro Ah, tem iPhone, aham, confia Eu quero iPhone agora Ixi, Mari Eu é que não vou querer pular corda não, vizinho Isso é uma corda? Uma corda para pular Eu fiquei 30 minutos para entender o que era isso Ah, não Ah, é o outro brinquedo Não é, isso aí é para fazer filoterapia Isso daqui é para fazer exercício, galera É outra direta Você pega assim e faz assim, ó Você pode fazer exercício? Não, você não pode Você quis ficar gravando Nossa A mãe é a que mais animada que o negócio Calma aí que tem mais É, a Simone que devia vir aqui Vem aqui, Simone, faz favor Você é a pessoa mais animada que isso daqui Galera, aqui nessa caixa tem um iPhone Cadê o iPhone? Pega ele Vou pegar ele Deixa eu ver É outra cadeirinha Ah, outra cadeira Não, faltam mais duas agora Porque dentro do meu quarto Todo mundo vai ter cadeiras E essa daqui vai ser a minha caixinha Vai ser a mais legal de todas Eu aposto Confia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Um iPhone 13 O que é isso? O que é isso? Gente, capo de iPhone é o que não vai faltar em casa Deve ser afiado É o kit marmita Tadieres, cara Oi, isso daí é bom pra viajar, mano O que? Isso daí é muito top pra viajar Até de sushi Mas o que é isso ali? É um limpador Ele limpa até um buraquinho de celular Buraquinho de pône Cara, isso aqui é muito útil E pra ouvir disso aqui, será? Deixa eu virar Ô, Dudu, só tira uma dúvida, por favor Esse negócio aqui é médico Por quê? Porque ele limpa a dor Será óbvio que ele é Os cabos são mó bons De nada, galera Esses cabos são mó bons, né? São não? São Mas é de iPhone Vale 250 reais Sério? Aham Tô bom rito Recuperemos nosso dinheiro Vai, Rafa, tu é a próxima Eu vou escolher esse daqui, galera Olha só Ei, volta, volta, volta Onde você tá indo? O iPhone veio? Tem um iPhone? Um Playstation 5 É uma corda Play 5 É uma coisa diferente Isso aqui tem uma bússola, parece Relógio do Bin 10 Oh, my God Mochila dobrável Do Bin 10 Tá, parei Tem mais coisa dentro, Rafa Isso aqui é muito útil Não, olha pra isso aqui, gente Olha Olha aqui Coisa boa mesmo, sério Super sério É uma coisa que com certeza a gente vai usar Porque a gente sai Pega isso daí Faz essa sacolinha Tem uma bolsa Pra ir pra praia Isso daí é maravilhoso Com certeza E aqui é pro norte Eu gostei Essa última caixa aqui Que tem um som extremamente duvidoso Quando a gente vai balançar É a minha Eu vou abrir ela, gente Tomara que venha alguma coisa legal Ah, vem O iPhone O iPhone não faz isso, mano Playstation 5 Playstation 5 Playstation 5 Playstation 5 Playstation 5 Mais um cabo de iPhone Tô vendendo, galera Tô vendendo, ó Na lojinha da Simone Olha o cabo de iPhone É isso Negócio pra dormir É meu Calma Mãe, para de pegar minhas coisas Agora é a hora de dividir as coisas Olha aqui Eu quero esse, 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 esse Olha aqui, Rafa Olha aqui, amor Olha aqui, Rafa Esconde, esconde Oh, my God O que é isso? Tchau, mãe Essa caixa não era minha Galera, tem um carro Um carro Uhul Tem um carro Ah, é uma luz Não, é um carro Galera, agora a gente precisa ir Que a gente tem que pegar o carro dessa chave Tchau, galera Fica com Deus Tchau, gente Tchau, gente